E tu tá namorando, tá casado, tá como? Tô namorando, paizinho. E como que é a vida aí de... Para entender, pô, e essas meninas aí dando em cima, pá? Pô, acaba que, tipo assim, no início que era mais complicado, tá ligado? Tem muito tempo que tu namora? Oi? Muito tempo? Pô, tem dois anos, dois anos em breve. Mas tu curtiu o começo da fama? Pô, vou bagaçar essas bucetas. Então, quando me conheci, eu já tava já acelerado, pai. Entendeu? Dando várias catucadas. Já tinha bagaçado uma galera já. Tô vendo muita gente. Foda-se. Entendeu? Várias posições. Entendeu? É um comassuta. Entendeu? O bagulho doido, tá ligado? O bagulho maligno. Tá ligado? Pisada na cara, um bagulho diferenciado. Pisada, quer dizer, pisada? É. Fez o Gode Show também? Que loucura é essa? O que que é Gode Show? Pra menina mijar no cara, tá ligado? Aí não. Ou ele mijou na menina? Não, pô. Tu faz esse bagulho, pai? Me viu quem passa, não, tá ligado? Não, mas é meio que pá. O cara falou que ele tá rindo ali. Aí, vou te falar de coração. Não peguei essa época, não, pai. Tá ligado de mijada? Como é que é isso? Meu, me doido e dele. Tem cara que gosta de mijadinho. Tem tipo, vê uma... E o programa aqui, né? Ela falou que o cara pagou pra ela cagar nele, pá. Me jama, mano. E eu acho que houve um corte, um bagulho desse, filho. É, me jama. Não, mas ela falou que tem uns caras que pedem pra cagar, ela não acerta. Ah, aí é foda, pô. Porra. Mas como é que é isso? O cara sai de casa, vai pra um hotel com a menina e pede pra menina cagar nele. E mijar, tipo... Mas aí caga aí, tipo assim, um cocô vem durinho, vai espalhando, pá. Ah, depende do que a menina fomeu, né? Caralho, pessoal, o bagulho... Caralho, mano. Só um jantinho. Porra, aí vai ser mó cagado esse bagulho, mano. Pô, malucagão, né, velho? E aqueles caras que pedem pra tomar chute nos ovos, caralho, já viu? Já vi, mano. Pisando no ovo. Um tamanho. Além de ver que eu sinto dor, né, velho? Mano, é um bagulho muito sensível, né, viado? Porra, tem uns caras que é doido, mano. Pô, a cabeça do garoto já, quando acaba, né? Acaba de dar... Quando ela acaba de dar aquela sugadinha no malandro. Que desce o liquidinho, tum. Já dá aquela inchada aí. Se encostar na cabeçuda, viado. Já era. Tu já, já... Ô, parou, filho. Calma aí, papai. Às vezes acha que tá maneiro, ela acha que quer continuar, mas não. Não, não dá, quer ir... Não, não dá. Não, não dá. Já deu, já deu, já foi, já foi. Não, não, tá doido. Bagulha sensível, hein. Se pega no cabelo, tira um pouquinho, calma aí, papai. Vou dar um dois toquesinho aqui, ô, parou. Mano, senão é foda. Mas tem uns caras, tu... Qual a malucura que tu fez com a mina pipou? Vou comer a mina da... Ah, vai indo. Mexe. Posição, pai? Qualquer desgraça que tu falou? Pô, essa mina aqui é doente. Pô, viu o vídeo a ver, mano? É do maluco, tipo, comendo a mina. Ele botava a bunda da mina pro alto. E ele rodava em cima. Já viu esse bagulho? Eu tentei fazer isso uma vez. Só que não deu pra você. Não entendi o porado, eu não sei. Tipo o helicóptero assim, né? Tipo o helicóptero, né? Pega ali o negocinho, busanfinha pro alto. Pega ali o garoto... Presta atenção aqui, pai. Tá botando o pindão. Bota o garoto aqui, algum dia tá pro alto. Tu faz o quê? Tu roda. Roda a roda, já que tinha. Pô, só com a pica nela? É. Que pica dura da desgraça. Ah, mas aí esquece, né, pai? E se não entra não, que cu? Mas não pode ser meio barro mentijoso. Que cu raso, mas o cu é raso também, hein? Não, é o cu não. Não foi o cu não, pai. Na choca? Jogou pro alto. Garrou. Aí tu vai tentar rodar. Tá ligado? Mas aí meu pau é torto, é a loucura. Como é que faz? A gente faz o cara ficar segurando a mina só pelo pau, um pilar. Não, mas aí não dá pra tu largar o peso em cima, viado. Tu largar o peso, tipo, encostando assim no pé e tentando... Cara, fica igual o Missão Impossível, assim, ó. E aí deu o quê? Deu merda, caiu todo mundo.